Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como suavizar um pedido usando I was hoping. Let's get started! I was hoping significa literalmente eu estava esperando. Repita as frases em inglês. Você poderia me dar alguns minutos? I was hoping you could spare me a few minutes. Você poderia me emprestar 10 dólares? I was hoping you could lend me 10 dólares. Você poderia me ajudar com o dever de casa? I was hoping you could help me with the homework. Você poderia responder uma pergunta? I was hoping you could answer a question. Você poderia recomendar uma alternativa? I was hoping you could recommend an alternative. Você poderia chamar um táxi para mim? I was hoping you could call a taxi for me. Você poderia chegar 10 minutos mais cedo amanhã, antes da apresentação? I was hoping you could come in 10 minutos early tomorrow, before the presentation. Outstanding! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time! Eu tô com muito prima! Mediador Miringa E um 45 milar, quando você tiver ali? Eu lembre de dar um simples aumento. E estou tentando свет. T会áation?